Finalmente estamos ao vivo aqui da Giovana Modas de Panorama Tivemos uma dificuldade com o sinal de internet Mas só vou fazer um teste aqui Fazer um teste Pronto O Gordo pode ficar com seu celular O Gordo fala então para os clientes amigos da Giovana Modas Sobre as novidades do alto verão E também aquelas peças especiais de fim de ano que já estão chegando Ok Então Chapolin, nós já começamos a receber Nós já estamos recebendo a coleção alto verão Que é essa coleção que envolve todo o final do ano As festividades do fim de ano, que é Natal, Ano Novo Também os bailes, baile de formatura Baile do Havaí Então a gente já está recebendo bastante coisa Bastante coisa colorida Vestidos, bastante coisa infantil também Toda a linha voltada para essa época festiva Nós já começamos a receber A câmera vai dar um panorama aí Pelo que eu observei a loja está bem recheada Vocês estão trabalhando com liquidação E também com promoções, né? Isso mesmo Então, nós separamos aí alguns vestidos Vestidos de adulto, né? Tem aí cerca de 70 vestidos Do P ao GG Que está aí com desconto abaixo de 50% Então aquelas pessoas É vestidos de coleção anterior, entendeu? De uma coleção passada Mas Todas as mesmas marcas que a gente trabalha Vou até citar alguns nomes aqui Tipo Lesa Les, Jimmy, Realiste As marcas que nós já trabalhamos Que sobrou aí da outra coleção Nós estamos liquidando Para a gente começar com tudo Essa coleção alto verão Legal Então, é claro O cliente Giovana Modas Tem várias vantagens Aqui vocês parcelam no cartão, né? Nós parcelamos no cartão Aqui a gente tem uma flexibilidade Tremenda para o nosso cliente Estar adquirindo seus produtos, entendeu? Além de que Produto de excelente qualidade Tudo original, tá? Nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado Isso, deixa bem claro Porque realmente Os nossos produtos São produtos de excelente qualidade Temos produtos aí também, ó Com a Lilica e Tigor Que é uma marca infantil Nós estamos trabalhando com ela hoje Com 30% de desconto em toda a coleção Nós trabalhamos também aí Com 20% de desconto E dividimos até em 3 vezes no cartão 30% à vista 20% em 3 vezes no cartão Fala então aí para os clientes Dias e horários de funcionamento A Giovana Modas trabalha De segunda a sábado De segunda a sexta Das 8h30 até as 18h E no sábado Das 8h30 até as 15h Isso, eu acredito que já deu para falar tudo Quer acrescentar mais alguma coisa? Lembrando também que a Giovana Modas Trabalha com uma grande linha de acessórios Nós temos boné aqui da Hangler Boné da acostamento Carteiras Entendeu? Cintos Então aqui nós vestimos Toda a sua família Quero deixar claro o convite para você Que não é cliente da Giovana Modas Que venha conhecer os nossos produtos e serviços Que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido O Panorama Notícia ao vivo Fica por aqui Tchau, tchau